Minasan, konnichiwa, irashai mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoro ni chiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Refrigerante Tutibaína Original Refrigerante de Guaraná Sabor Tutifruti 2 litros, preço R$ 4,99, 50% reduzido em açúcares, bem geladinho, vai bem É uma espécie de suco bebida mista, aromatizado artificialmente, sabor artificial de Tutifruti com mix de açúcar e edulcorantes Não tem muito gás Vamos degustar É, não, refrigerante assim, não, assim, não tem muito gás Ah, refrigerante mais ou menos, hein? Não é nem bom, nem, nem, sim, é médio, mais ou menos E eu não gostei muito, não É, assim, um refrigerante que não dá para falar muita coisa, não É, mais ou menos, eu não compraria de novo, não É meio choco Sabe, um negócio assim, sem gás, estranho É, assim, um negócio assim, sem gás É, assim, um negócio assim, sem gás É, assim, um negócio assim, sem gás